Escândalo do Petrolão, caso do prefeito Celso Daniel, propinoduto, operação Anaconda, CPI do BNDES, CPI da Petrobras, fundos de pensão, postales, escândalo nos Correios, operação Satiagraha, Castelo de Areia, Zelotes, Lava Jato. Nesse dia 13, vamos para as ruas. Nesse dia 13, doe o seu domingo pelo Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri